É exatamente essa história que o Perlínio, o Vlad, o Lobianco estão falando aqui, não é? De realmente uma falta de assessoria, uma coisa que eles não têm visão. Todos os envolvidos nessa história, ou quase todos, pelo menos, Davi, família, Manny, não têm noção do que é o mundo aqui fora, pós-BBB, num universo de televisão, de jornais, de revistas, de redes sociais, não têm noção. Então, eles acham que estão lá, simplesmente, eu posso desabafar, falar o que eu quiser, da maneira que eu quiser, na hora que eu quiser, sem ter noção de como isso vai repercutir. Se pode ser positivo, se pode ser negativo, se isso é uma falta de educação, se é a melhor ou não melhor forma de falar o seu lado da história, de abrir o coração para o público, tudo isso, gente, não é? Quem trabalha no meio sabe quais são os limites, qual o melhor caminho. A função é orientar essas pessoas que não têm a menor noção de que o universo seja esse. Torcer para o Davi lá dentro é uma coisa. Ele se posicionar aqui fora, depois, vida real, real, aí é outra muito diferente. A gente não pode esquecer, e isso eu estou falando para todo mundo que gosta do Davi, para todo mundo que não gosta do Davi, que a gente, antes de tudo, tem que entender quem é o Davi que entrou no Big Brother Brasil. Aquele menino sofrido, aquele motorista de aplicativo, aquele que realmente tem uma vida muito difícil de trabalhar das 5 da manhã, meia-noite, sem sábado nem domingo, se quiser chegar a um faturamento de até 3 mil reais, que não dava nem para pagar e sustentar a família nas coisas mais básicas e essenciais. Ele entra, consegue essa proeza que milhões de pessoas tentam, já tentaram, durante esses 24 anos de programa, uma vaga no maior reality show da TV brasileira. Ele consegue essa vaga. Lá dentro ele passa tudo o que ele passou, como a gente já falou aqui para vocês. Ele chega aqui fora campeão, com prêmio, aliás, com uma grana, que foi além do próprio prêmio, que ele ganhou como campeão do BB24. Ele chega aqui com um pouco mais de 4 milhões de reais aqui fora. E aí, o que vocês acham que pode acontecer na cabeça de uma pessoa com histórico como esse? A transformação é tão radical, mas é tão radical, que mesmo ele saindo do programa e estando bem assessorado aqui fora, com uma equipe que cuidasse dele, que orientasse, que fizesse ele entender a mecânica de toda essa coisa da comunicação, tanto das redes abertas, como também das redes sociais, e já para ele seria um novo mundo, seria uma nova realidade, ele ainda não saberia lidar com isso. Ele acabou dizendo que ele estava com medo de abrir a conta dele e de pegar o saldo, porque ele não saberia qual seria a reação dele. Então, é uma transformação. Felicidade também estressa, não é? E, de repente, você vê a sua vida mudar da água para o vinho, para milhões de vezes melhor, para 4 milhões de reais melhor, já é uma coisa que te desestrutura. É para o bem, é para o bem, mas te desestrutura. Você tem que recomeçar, você é um outro Davi nesse sentido. de possibilidades materiais, não é? E que vão mexer com o seu sentimento também. Agora, ele sai nu e cru de uma situação maravilhosa como essa, que muitas pessoas perseguem, que é o sonho de muita gente, e quebra a cara aqui fora, porque ele não tinha essa estrutura, ele não tinha essa cobertura, ele não tinha mãe e pai em comunicação para poder ensinar os caminhos da criança aí, nesse novo rumo. Aí, o que acontece? Tudo isso que vocês viram que aconteceu, não é? Mãe no meio da história, irmã no meio da história, num vexame total que ela fez no Instagram do menino, a mãe com aquela história, não é? Agora virou o disco, agora é super pro money, mas todo mundo sabia que não era coisa nenhuma. E aí, a vida familiar, que já vinha em conflito desde a época em que ele estava no Big Brother Brasil, aqui fora criou uma outra voltagem. Por quê? Porque aí tem grana na história. Aí ninguém quer pensar que essa grana possa ser repartida com outra pessoa. Claro que é com a mãe, não é? E se começa a apertar o cerco. Ele sai do Big Brother e ele instantaneamente é blindado, não é? Ninguém podia chegar perto dele porque já tinha advogado, já tinha assessor que mostrou uma total incompetência, tanto de um lado quanto do outro. E tinha a money, não é? Que apesar de estar ansiosamente esperando o reencontro pelo Davi, ela já tinha tomado uma série de providências aqui fora e há muito tempo. Esse lado da história vocês não estão sabendo, porque o que a gente ficou sabendo é que era aquela mulher apaixonada, batalhadora, que venceu todos os preconceitos, que inscreveu o Davi no Big Brother, que soube ser uma torcedora com classe porque ela não se meteu no jogo, ela deu apoio total, ela movimentou as redes, mas ela foi super discreta, super educada esse tempo todo.